G2A.com 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 E boas pessoal, daqui a pouco estamos em mais um vídeo para mais um grande vídeo do mapa ao contrário e hoje estamos no inferno, é verdade o mapa chama-se Inferno Mural, mais um mapa do workshop e hoje na nossa companhia para fazer mais um mapa aqui do workshop todo mamado, temos um chequeador Uuuu, uma é que aí pessoal, está-se bem Uma é que aí pessoal, está-se bem Estavas a fumar mesmo, aí alguma coisa Uma é que é tipo What's up? Aí está, está a valer pessoal, o que está a valer Pessoal, não se esqueça de deixar o vosso Um mega likezão, ok? É muito importante deixarem sempre o likezinho Se querem mais mapas ao contrário Eu tenho insistido imenso em trazer pelo menos todas as semanas um mapa ao contrário Se quiserem, posso vos dizer já de cima de seguida Se quiserem um mapa nuke ao contrário Temos que chegar em muito fast Aí aos 500 likes E temos um nunca ao contrário Manos, isto é boeda esquisito, como vocês já devem ter reparado aqui MUITO esquisito mesmo Isto é bem mamado, não é mano? Eu estou a olhar para o lado contrário e sempre tiro uma esquina Mas um gajo confundo Se a cena é essa Que a cena é que se confundo mesmo Eu tenho pôs solid teammates, eu acho É que caralho, é que caralho Tu aqui mas já está a matar Não desliguem Na próxima conta Plantem plantem Eu acho que estou no pito Mas também já não sei O fogo foi plantado Isto está aqui isto ao contrário Mano, vamos Não é assim tão ao contrário Isto é mais esquisito, mano What the fuck? MP, solid teammates Vou pôr agora Mano, eu ainda limpei dois Quanto é que o cheater está É isto, mas tens uma fade, mano Cool Ei, montaste um gajo Como é que estás um bom cheater? Podes-me explicar, amigo? Não sei, é bico Olá, olá Obrigado pela... Obrigado pela coisa, Mike Vais morrer? Não, não me explico What the fuck até lagaste? What the fuck? O teu gajo lagou, mano What the hell? Yeah, eu saí do meu monitor É o que dá Esqueço-me sempre de bloquear o meu monitor O quê? Tipo, quando metes tipo o rato para o lado? Yeah Deploiar o decoio Mano, isto é bom esquisito chegar ao limite, mano Direito, preciso um flick rápido para a direita Direito, isto é bom esquisito, mano Tenho mesmo a admitir, a sério Deploiar o decoio Juro-te isto é bom esquisito, mano Juro-te isto é bom esquisito, mano Está tipo a jogar, não se percebe nada Pessoal, fala a sério, isto é bom esquisito Juro-te mesmo Grenada, fora Eu acho que é bom esquisito mesmo Não tenho bombinhas da tua equipa, mano Estás que eram bombinhas? Era o porreira, mano Estás pesadas Estás pesadas Não sei, mano Olha, o B está livre, pessoal Estás pesadas Estás pesadas Estás pesadas Estás pesadas Ai, pois é Não tinha reparado Que afinal é o grupo, não é ele LOL Tens aí os Sparkles, pá Tens aí os Sparkles Tens aí os Sparkles Tens aí os Sparkles Tens aí os Sparkles, oh night Tens os Sparkles, mano Olha aí, Dread Foda-se Sparkles foi com o caralho Minha equipa é uma merda Pessoal, sem levarem a mal, mano Sem levarem a mal Mas eu estou a ver tipo o team play da equipa E está tipo degredo mesmo Depois, se jeres o vídeo E vais ver porque é que gostavas a dizer isto Social degradation Come here, come here, guys Come here, come here Here, here, here Put yourself here Put, put, put there, put there Quem é que put there? Levantei-te, levantei-te, my friend Quem é um put there, man? That's it Plant the fucking bomb, my friend O que é a sua ideia? O que é a sua ideia? O que é a sua ideia? É verdade, mano! Smoke! Granada! IFT Utubation É, a minha equipa joga bem à nude, mano. Tipo, joga tipo metade de um side ou no outro. Joga tipo tudo num nome side, mano. Isto é estupido. Vem, 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 vem. Bombinha, drop! Bombinha, drop! Bombinha, drop! Estou a grenade! Tauas! Pesadas! Ai, uma amarela de drag, mas eu não fiz sacrains. Curtos? Por acaso eu gosto desta arma. Vou matar drop, tenho que ir a ajudar. Tá do outro lado, mano. Tá do outro lado, pá! Ai, mano, dê-lhe um led! Ah, tá... 19. É que estão os dois a 19, lol. Não tá nada, ele tá sem. Não diga onde é que ele tava, xítero. Agora disse que estava a 19. Imagina onde é que ele está, mano. Isto é podre. Num de chips, ô puto. Imagina onde é que ele está. Eu disse que ele tava a surro. Eu nunca disse a ninguém onde é que ele está. Ah, ok, ok. Desculpa, amigo. Xítero, mas ó, está comprovado que são os dois estamos a matar das equipas. Estás a ver como é o meu sempre triste direito, ô puto? Vê, olha aí. Tu tens... Eu tenho 9, tens 8. Segunda, tu tem 2. Segunda, minha, tem 3. Ah, não, contrai. Tu tem 3. Ok, pronto. Estás a matar aqui o Ugedani S. Será que aqui o Sparkles mete a ronda? Há Sparkles! O Ugedani S nem sabe nem tá o rei da bomba. Curte lá. Olha aí, Xítero. Ele vai dar a sepa isto? Já não tenho tempo para apontar a bomba. Confirmo. Se ele conseguisse fugir já não tenho tempo para apontar a bomba. Corre, caralho! Olha aí, Xítero. Deixa-se a sepa, mano. Oh my god, WTF? A sério, mano? Veja que os meus gaios... Que aquele sócio joga bem, mano. Veja que aquele sócio joga bem, oh Xítero. Meu, GG. Foda-se, olha aí a cena, mano. Um gajo está a jogar mapa ao contrário, não, não, mano. Eu não conheço o mapa, mano. É para mim ver se tu jogais mapa, pá. Inferno! Oh my god, mano. O que é que me mete? Olha aí a facada, p***. Não há AWP para ninguém, não, não. Não há AWP para ninguém, mano. Não joga da AWP aqui, amigo. Caralho, Xítero já está a dar EDs do outro lado, a sério? A sério, p***. Xítero já está a destrocar do outro lado? Xítero mesmo de Ibiribá? A sacaram os EDs à vacantes? Ahn? Não sei, mas já há cá devido estar. Hello, bait. Força. Não dá, mano. O pessoal tipo está a passear para o mapa, nem sabe onde é que eles estão, nem nada. Olha aí, curta. Já sabe, já sabem, ok? Tchau. Tau-os. Guia hashtag chat. Será que vai matar? Xítero já está morto? Não, está vivo ainda. Ficou sublo-steal. Ei, Carambit. Tem uma guia à esquerda. Xítero vai para a knife. Falhou a bala. Glock power. Tau-os. 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 Se o pessoal separasse pelo mapa ou é que ganhávamos isto. Tau-os. Não sei se você jogares PS, provavelmente não jogas PS na tua vida. Não, não, não. Jogar todos no mesmo side dá muito jeito. Tá a ver, mano. Isso não dá mano. Assim protegem todos os LIn também. Ah mano, vocês vão para o outro, mano. O Ortex mesmo. Não dá-nos nada, mano. Estás a mentir para ti. Não vão, não vão, não vão, não vão. E larga uma bomba para dentro do berço. Ai, o caralho. Ai, mano, a sério. 22 no mito. Olha aí a cena, mano. Deixa o gajo mesmo a soro. Eu acho que a pistola consegui tirar mais vida. Os colegas de minha equipa da WP. Não vale a pena, não vale a pena, já está. Já está perdido. F***, está aqui o Sparkles, boom, headshot contra quatro. Bombas pesadas. Não é ardeu. Então, o Gui fui buscar. O Gui, olha o Alec, mano. Tu és pato, mano. Como é que estás a pica-los dessa forma? Olha o Alec, mano. Como é que estás a pica-los dessa forma? Alec. Alec. Olha o Alec. 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 Foda-se Tá no B, caralho É rodar em todos, mano Foda-se Tá sozinho aqui no A, caralho Low block, mano Tá tudo Tá tudo, foda-se Tá tudo, mano Tá tudo Enfim, mano Deixei-te o meu motor Não, tá tudo, tá tudo, mano Continuem a disparar para o boneco, mano Tá tudo, mano Isto não dá para falar Nós acreditamos a ti, Hugo Vai Isto não dá para falar É muito fudido, mano Muito fudido Isto é preco Está ligado, olha aí Já o viste, mano? Eu não estou a falar para ele A merda é essa Será que alguém mete uma ronda? Olha-lhe-lhe caminho em cima dele, mano Ah, não está, não está Não está Vão calma, vão calma Vão calma Vão calma Vão calma Ai, caralho Olha aí, mano Não sei Criu, te criu Fico tão feliz com isto, mano Não, não, mas tu vê isto, mano Para tu vês o mal que está, pá Foda-lhe, ele é Nian, o caralho Ele é que vai levar o tiro primeiro Olha, já está a assistir a chegar Ainda não viu, mas já levou a patada na boca E está, next Já viu a bomba, está a defusar E em vez de acabar de forçar, não Agora tentam os dois fugir Nenhum deles consegue Mano, como é que conseguires a jogar com esta equipa Que eu não colo a te pretender Não sejas assim, pá Mano, estou ziado, mano Claro que estou ziado Vamos ver a jogar, mano Puto, não dá, mano Eu sou muito mau, mano Sou muito mau Os gichos, tipo Há aqui um, há aqui um que segue-me sempre É tu, esse é que é o homem Segue-me sempre todas as rondas Não importa Tens um protetor Está a foder, ó, pô Está a foder, pá Todas as rondas ele segue, mano Foda-se Já não conseguiu essa Não, já está a voltar para trás, mano Já está a voltar para trás Curto, curto, curto Vai ser, na direita Será que é aquele que está a seguir? Não faço ideia, mas parece-me Zero informação Há que também complementar esse ponto de vista Foda-se Que merda, ô puto O que é que está a seguir atrás de mim, mano? A sério, mano? Dread Não dá, cheito Não dá, mano Não dá, mano Confirmo Eu acho que eles são a usar contigo Enfim, mano, enfim Não dá, não dá Mano, tem uma equipa boa e má, mano Oxe, vou ser sincero Tem uma equipa É uma merda, mano Não estou no jogo pessoal, mano Mas eles não sabem jogar CS, mano Tem que ser sincero, mano Não é dar eita a ninguém, mano Eu jogo com todos os subos Mas estou mede, mano Estou mede que estamos a levar mesmo Tipo de gredo mesmo De gredo, mano É até quando, é até quando É agora a última ronda, lolo Ele vai ficar mesmo pequeno Que bosta Porquê? Os chippers, não sei defender um site e tal O que a gente não sabe Pá, está de tomar para estar ao contrário, mano Mesmo assim Olha que é uma totem Lolo Nice, nice, nice Finalmente uma good shit, mano Foda-se A tua equipa é muita boa e tu não sabes Isso é foda-se Isso é foda-se Sorte de principiantes Por que esse FDP de estará... Eu já sei onde é que ele está, mas... Acho que alguém levou uma patada na boca Sério? 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 Ei, eu não acredito neste Olha que tiro de piça, mano WTF, mano Sério? Sério? Oh, em fim mano Espera que vocês tenham gostado Fiquem bem Eu fui Tchau, tchau.